Oi, gente! Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você gostou do tema do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Eu assisto o vídeo dela e ela sempre começa assim. Olha quem eu trouxe pra participar do vídeo hoje comigo, gente! Olá, pessoas! Como é que tá do lado daí? Liga, obrigada! Ai, muito gostoso! Muito obrigada! Eu convidei a Madu aqui pra vir falar. Porque a gente tá três dias sem parar de conversar, gente. Sim! A gente tá participando do collabs de verão do Google, né, Madu? Melhor convite da vida, tá sendo uma troca maravilhosa. Inclusive, se vocês quiserem assistir os outros vídeos de várias collabs de várias pessoas, tem vídeo meu no canal da Madu, tem vídeo da Madu no canal de uma galera, tem vídeo meu com outras pessoas. Vai tá tudo no link aqui da descrição. Primeiro link é uma playlist, collabs de verão. Nossa, tem muita collabs legal, gente. Muita collabs legal. Foi uma troca muito legal, né? Muito. Nossa, os bastidores também foram incríveis. Foram três dias, sério. Inesquecíveis, isso é muito da hora. Tem sido muito massa. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais, eu vou deixar lá nos meus destaques do Instagram. No destaque do Instagram. Vamos deixar o que rolou por aqui. Segue a Madu, segue eu, já dá uma olhadinha nos nossos destaques. Vamos pro vídeo. Gente, seguinte. Vocês me perguntam sempre, tá, até qual é a forma mais eficaz de arranjar um namorado? Às vezes nem um namorado, um peguetezinho, ou então um crush. Às vezes até pra casar, gente. Tem gente que quer casar a qualquer custo. Nem tem namorado já quer casar, acredita, Madu? Nossa senhora, hein? Como se isso fosse uma obrigação. É, isso não é legal, né? A gente pensar que é uma obrigação. Não, isso é muito tenso. E sabe o que é tenso também? O quê? A gente se inclui em padrões até pra entrar num relacionamento. Com certeza. Eu tenho um vídeo aqui no canal muito legal que fala sobre o romantismo, que a gente acha... Ah, esse vídeo é mais legal, esse vídeo é mais legal. A gente acha que o romantismo é uma coisa bonita, né? Que veio da gente, que veio da gente dentro. E a gente acha que a gente pensa isso, né? A gente acha, e aí às vezes tu começa a discordar de umas coisas que tipo... Ah, mas peraí, será que é isso mesmo? E aí a gente vai ver, e é tudo um padrão construído, foi construído, cara. Alguém foi lá e pensou. Não, vamos fazer isso aqui, ó, que isso aqui vai vender. Vamos fazer isso aqui, ó, que isso aqui funciona. E aí a gente cai nessa. E a gente se cobra, se enche de cobranças e nóia, você não consegue encontrar alguém, enfim. E às vezes a gente nem sabe por que a gente pensa e quer as coisas, né? O quanto a gente foi treinado por algo que já estava no contexto quando a gente chegou. E aí a gente aprende a pensar de um jeito. E às vezes você nunca parou pra se questionar, sabe? Será que eu tenho realmente essas vontades que eu tenho? Será que eu acredito em relacionamento do jeito que me contaram que é e tudo mais, né? Porque a gente vem de uma história. Por exemplo, o casamento era um negócio que nem existia antes. Nem existia. Então será que isso é uma coisa inerente ao ser humano? Ou será que isso é uma coisa que a gente foi muito treinado a pensar? E o início do casamento não tinha nada a ver com o sentimento. Nada a ver, era propriedade privada. Você já falou sobre isso? Sim, falei sobre isso no vídeo. Então indica aí o vídeo que vem aqui. Inclusive, se você não assistiu, vou botar no card aqui em cima. Repensem, repensem toda essa carência, toda essa coisa. E eu acho que uma coisa muito legal de falar também, assim, antes da gente começar a falar o assunto do vídeo em si, é que eu venho aprendendo uma coisa que é muito importante, que é quando você se questiona... Escutem, prestem atenção. Você se questionar não quer dizer que você tem que mudar de ideia. Porque às vezes a gente fica com medo de olhar pro que a gente pensa e olhar pro que a gente acha. Porque a gente acha que a gente é obrigado se a gente... Esperar o avião, né? Tem um avião passando. Talvez teremos que parar algumas vezes e eu, de repente, virei um madrezinho da ilha, não sei porquê. Ela tem que... Olha só que sotaque espetaculada. É. Eu sou uma pessoa completamente sem personalidade. E eu chego num lugar e já começo a falar que nem as pessoas. Ah, é você daqui? Sim, eu sou daqui. É verdade. Eu esqueço que às vezes... Porque o sotaque dela já não é tão assim, né? O sotaque dela é uma coisa meio misturada. Você quer, você quer. Você não quer dizer. Muitas vezes a gente não tem coragem de se questionar, parar pra olhar o que a gente pensa, porque a gente acha que se a gente olhar, a gente é obrigada a fazer alguma coisa sobre isso, sabe? É verdade. Só que não. Às vezes você pode só olhando pro que você pensa. Será que eu acredito mesmo nos modelos de relacionamento que eu acho que eu acredito? Será que eu quero as coisas que eu quero? Só como questionamento. Você pode também respeitar o seu tempo de olhar pras coisas e mudar, sabe? Sim, e sempre é hora de mudar. Eu sou uma pessoa que eu vivo ressignificando as coisas. Ultimamente eu tenho ressignificado muitas coisas na minha vida e isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente vem acumulando... É bem assim mesmo, né? A gente vem acumulando vários valores na vida. Vem acumulando, acumulando, então acho que aquilo ali tem que ser assim. E você nunca para pra refletir o porquê que faz aquilo que é assim. Sim, e pegando o exemplo do romântico, por exemplo... Tipo, é só pra dar um exemplo pra ficar mais palpável, assim, mais perto do que eu tô falando. Por exemplo, você fala pra pessoa assim... Ah, porque o romantismo é uma ideia inventada, sei lá. Aí se você não assistiu o vídeo, assistiu o vídeo da Tata. Aí a pessoa fala assim... Ah, mas eu sou romântica. Percebe? Isso é não ter coragem de olhar pra o que você pensa. Não quer dizer que você tem que deixar de ser romântica, nem que... Sei lá, você não tem que abandonar nenhuma ideia. Mas você pode parar e se questionar... Pera, deixa eu entender como foi isso na história. Por que que eu penso nisso? Por que que de repente eu acredito nisso e acho que eu sou romântica? Será que eu sou mesmo, entendeu? Exatamente, foi aí que eu caí. Será que eu sou mesmo romântica? Mas será que eu não sou romântica? Que eu tinha na minha vida que eu era uma pessoa romântica. E aí de repente... É bem assim. E se respeitar também, sabe? Olhar pras coisas com calma, sabe? Muito diálogo com as pessoas é muito legal. E as pessoas estão muito abertas pra falar sobre tudo isso. E troca, né? O YouTube é uma plataforma maravilhosa pra troca, né? Eu acho que abriu muito, né? O jeito de falar, o jeito de se questionar e de falar sobre as intimidades. Eu acho muito da hora. Mas então... A gente tá quase fugindo do tema do vídeo. Mas o tema do vídeo era sobreconso. Olha que maravilhoso. Então uma das perguntas que mais fazem é como encontrar um crush? Como encontrar uma... Como conhecer alguém? Qual a forma mais eficaz, tá? Do que que eu faço pra ir conhecer alguém? Namorar? Se levar da sério? Se levar da sério é um lance intenso também. É um negócio... Mas pera, eu só queria aproveitar esse gancho pra falar um negócio muito importante. Que é... Pode parecer clichê a primeira frase, mas eu vou falar resumidamente sobre isso. Que é... Seja você mesmo. Por quê? Que parece uma coisa muito idiota, né? Seja você mesmo. Sim, a gente vê em todos os lugares. Seja você mesmo, seja você mesmo. Por quê? Eu percebi durante a minha história, assim, observando a mim mesma, eu percebi que quando eu era mais nova, eu sempre podava coisas de mim mesma quando eu tava na iminência de conhecer alguém, sabe assim? Se eu parecia um crush que mexia comigo, aí eu começava, tipo, ah, eu quero que ele me veja assim. E se eu quero mostrar, isso eu não quero mostrar. Meio que moldava, sabe? Seja assim, seja assado. Sabe assim, eu meio que podava coisas de mim mesma na frente de alguém que eu queria conquistar, por exemplo. E isso é muito doido, porque isso é o maior tiro no pé que você pode ter. Maior. Porque mesmo que você vá conquistar alguém assim, você vai ficar preso dentro disso. Eu já tive relacionamento... Ou você mantém esse padrão... Isso! Você, eu nem falo você. Isso não faz o menor sentido. Eu tô falando você só porque eu tô falando contigo, eu falo tu. Ou tu mantém esse padrão... Ah, ela também já tá... É, não, você. Ou tu mantém esse padrão pro resto da vida, ou não faz sentido. Então se tivesse uma dica pra dar, assim, mesmo, assim, de coração, seja você mesmo, e tanto faz quem você é, tanto faz qualquer coisa. Mas assim, ó, que você possa encontrar alguém que goste de você como você é, porque não tem nada mais libertador do que ter um relacionamento e você poder ser exatamente como você é, sem se podar em nada, sabe? Isso é muito, 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 muito importante. Muito importante. Então antes de mais nada, eu queria passar isso. Pra sua felicidade, né? Sim. E outra coisa que é muito louca, porque às vezes a gente tem um padrão muito definido quando a gente é nova, né? Tipo, eu só gosto desse tipo de pessoa, desse tipo de cara, desse... A gente já vem com isso do físico até os detalhes mais... Até isso. E isso é muito doido, porque depois que eu fui ficando mais velha, assim, eu fui percebendo o quanto essas formas me impediam de relacionar com pessoas que fossem fora dessa forma. Basta começar a se permitir a conhecer pessoas de outros padrões. Na real, esses padrões, além de te impedirem de conhecer pessoas legais, ainda fazem tu cair na mesma fria várias vezes. Várias vezes. Vai cometendo o mesmo erro várias vezes. Aí depois reclama. Nossa, não tenho sorte com o homem. Nossa, não tenho sorte com as mulheres. Não conheço. Mulher não presta. Homem não presta. Aí ninguém presta. E isso é muito doido. E acupentua que tá fazendo escolhas erradas. Isso é muito doido do que a gente tá falando, porque pode cair num filtro de... Ah, então eu vou me relacionar com uma pessoa que não tá dentro do padrão que eu me atraio. Só que, gente, o mais louco é que a gente não tem a menor noção do porquê a gente se atrai por um certo tipo de pessoas. É aí que tá. Porque isso também é treinamento. Também. Você teve referências enquanto você era pequeno. Exato. De tipos de nariz. Pessoas que você gostava que tinham tipos de nariz. Então você tem no seu mindset várias coisas presas que você não sabe nem de onde vem e por que você se atrai. Isso é muito louco. Sabia que em relação à cor do cabelo... Tem uma pesquisa que diz que mais de 70% dos homens não necessariamente se relacionam, mas assim, sentem interesse por pessoas que têm pelo menos a cor do cabelo parecida com a cor do cabelo da mãe. Olha aí. Olha aí. E isso é muito doido, sabe? Porque eu estudo muito a mente humana. E atração é um negócio que parece que você sente por um... Só que assim, isso é um negócio que pode mudar muito. Se você começa a permitir que a sua percepção mude e a querer simplesmente assim, ó... Putz, meu, eu não sei se é isso mesmo. Eu não sei se eu realmente me atraio por esse padrão. Permita essa dúvida, sabe? Porque quando você manda esse comando, você permite que a sua percepção toda... É uma abertura de espaço. Sabe copo cheio e não entra nada? É um movimento de abertura de espaço mesmo, sabe? E eu já vi coisas mudarem, que hoje eu olho pra caras que eu me atraía, que eu tinha certeza que eu me atraía e eu falo, mano... Como assim? Como assim? Era autoestima baixa, era um monte de coisa que fazia eu ficar caindo sempre nos mesmos padrões. E sentindo as mesmas coisas pelas mesmas pessoas. E muitas vezes eram frias. Então quando eu aprendi a fazer esse movimento, eu te falo assim... Mano, eu não sei se é assim. Não sei se eu me atraio por esse tipo de gente ou não. Sabe? Só fazer essa dúvida, você vê transformações na sua percepção, na sua forma de se relacionar. E até na forma como você se atrai pelas pessoas, que é muito foda. Claro, o único jeito de tu mudar uma crença é com ação. O único, conversando, ajuda muito. Faz tu perceber quais são os pontos. Ah, aqui, ali. Realmente eu acredito nisso. Realmente eu vejo o mundo assim. Como é que tu vai mudar isso? Agindo. Só o único jeito de mudar é agindo. E gente, tem um negócio muito legal de reparar. Que é, a próxima vez que vocês se atraírem por uma pessoa... Tipo assim, você tá numa festa e aquela pessoa... Deu aquele negócio. Repara se ela não parece com alguém do seu passado. Sempre parece. Sempre parece. Então, será que você tá atraído pela pessoa? Ou pela ideia de passado que você tem na mente? Isso é muito crazy, gente. Façam esses exercícios, sabe? E a pessoa também, ela normalmente tem coisas que a gente não tem. Já viu? A maioria dos relacionamentos tóxicos acontece assim, né? Tem uma pessoa ali e ela tá simplesmente vivendo a vida dela. E ela tem as falhas dela, as carências dela, os deslizes dela, os traumas. Principalmente os traumas. E daí tem uma outra pessoa cheia de falhas, deslizes, traumas, enfim. E aí, a gente tenta achar alguém que encaixe. Por isso que tem esse lance do encaixar. Sabe aquele livrinho da bolinha que fica procurando alguém? Aham, a foto que a foto faz. Exatamente. Quer dizer, a foto que a foto faz é o vídeo da Jujuti, no caso. Maravilhoso. Do livro eu não sei. Inclusive, se vocês quiserem ver, eu posso botar aqui na descrição. Mas deixa o link que é incrível. Se você não viu, assista. É muito bom. Então é isso que acontece, entendeu? A pessoa pega e ela se apaixona por alguém. E aí, o que acontece? Os relacionamentos tóxicos. Porque daí tem uma pessoa que ela já tem. É uma predisposição maior da ordem a cobrar, a tentar reger o relacionamento. Tentar dizer, não, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai usar isso, não vai usar aquilo, não vai sair agora, não vai sair depois. E a outra pessoa, ela já se sente confortável tendo outra pessoa tomando decisões por ela. E aí, ela fica ali submissa. E dá aquela porcariada toda, gente. Porque é difícil, hein? É difícil um relacionamento assim dar certo, né, Madu? Então, respondendo a pergunta que mais te fazem, né, o que fazer para encontrar alguém muito legal. Primeiro, esse movimento. Parem de perseguir as mesmas coisas e de cair nas mesmas ciladas. Exatamente, exatamente. Se conhecer, autoconhecimento vai muito além da palavra. A gente ouve muito falar cada dia mais em autoconhecimento. Essa mulher aqui me ensinou muita coisa de autoconhecimento, tá? Só pra deixar claro aqui. É que eu estudo bastante essas coisas, assim, eu gosto muito e eu faço esse processo em mim pra conseguir observar e conseguir falar pras pessoas como que a gente consegue mudar a mente, mudar as coisas, sabe? E uma das coisas que me ajudou muito também é o perceber o que eu sinto perto das pessoas. Porque o que você quer, na verdade, com um relacionamento? Se você fica perseguindo um padrão, um padrão estético, um padrão porque a pessoa tem coisas ou tem gostos, você para muito pouco pra reparar o que você sente com as pessoas, sabe? Começa a dar mais valor. No que as pessoas despertam em ti. Despertam em você. Tem pessoas que despertam o nosso pior. Se você é louca pelo crush, quando você sinta do lado dele, o que você sente? É medo? É desespero? Insegurança? Insegurança. Mano, tem certeza que você quer partir desse lugar, sabe? Você quer ficar nessa rodinha, assim, que é uma samsara, né? Você fica, tipo, ah, no mesmo rolê. Então, tipo, bota menos foco em estética e em gostos. E aí você tem que se desdobrar em mil. E presta atenção no que você sente com as pessoas, sabe? Ao se relacionar com cada uma delas. E fica muito aberto pra isso. Porque às vezes você tá lá numa festa, muito focado em procurar padrões. E, mano, às vezes tem uma pessoa do seu lado que é mó legal e você nem vai descobrir porque você tá fechando a sua percepção pra isso, sabe? E agregar pra caramba na tua vida muito mais do que qualquer um outro que tu tá só. E seja parça. Seja parça. Seja parça. Ai, acho que a gente pode terminar o vídeo com seja parça. Como encontrar a pessoa ideal, qual é o método mais irresistível é seja parça. Seja parça, cara. Todo mundo gosta de uma pessoa muito parceira. Isso é bom pra tudo, né, Madu? Não só pra relacionamento. Pra tudo, pra amigos, pra tudo. Pra amizade, pra tudo. E lembra do que você faz as pessoas sentirem. Agora paramos de falar sobre crush, vamos falar sobre relacionamento. É. Só pra terminar. É isso, gente. Começa a prestar mais atenção em como vocês podem ser também um up no dia de cada pessoa que cruza o dia da gente, sabe? Isso é muito legal. Pra melhorar um pouquinho que seja. É. E não é. Não precisa fazer nada que vai tomar o teu tempo, vai ocupar a tua cabeça. Não, cara. É o básico, é o mínimo, né? Preste atenção na sua energia, no que você tá sentindo quando você tá diante das pessoas. Isso faz toda a diferença. E todo mundo gosta de ficar perto de pessoas que estão sentindo coisas legais. Porque isso afeta. Você tá sentindo bem, daqui a pouco você tá se sentindo bem. Sabe, a gente não é tão separado quanto a gente imagina que a gente é, sabe? Isso. Então, acho que é isso. Ai, maravilhoso, Madu. Amei. Muito obrigada, gente. Vocês gostaram, né? O papo é muito solto, né? Muito. Gente, ó, o segredinho aqui. A ideia do vídeo era outra, tá? A gente foi gravar outra coisa, mas a gente saiu falando. Sai outra coisa, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de ir lá no canal da Madu. Meu Deus, que canal maravilhoso. A gente tem vídeo meu com a Madu lá também. Tem, tem. Não se esqueçam. Não sei se vai ter saído antes ou depois desse. Isso. Mas aí a gente deixa escrito aqui. Mas se não tiver saído ainda, vocês esperam. Isso. Mas por que? Que hora vai sair. E vale a pena, porque são maravilhosos. Não esqueçam também de clicar na playlist que tá aqui na descrição do Collabs de Verão. Tem vários Collabs muito legais, como eu já falei. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.